Olá Sr. Telespectador, é o Grupo C, temos Capa Preta contra Warp Surfer. No outro combate, Metro Angel e Jumpmeister empataram 3 a 3, tipo uma situação praticamente impossível de acontecer, mas aconteceu, graças a grandes men's de campeonice. Capa Preta, uma estreia absoluta aqui no Bacalhau Spirit, é mais um atleta brasileiro. E começa bem, vai enfrentar o vice-campeão Warp Surfer, e apenas perdeu na final frente a Gorjuna, taça amizade 2018-19. Vamos ver quem é este Capa Preta, como é que ele luta, o que é que vai acontecer aqui. Ele tem um adversário que foi à final e que é super doido. Capa Preta à procura do Warp Surfer. E o Warp Surfer venceu o primeiro round em 6 segundos. Isto não está a correr bem. para Capa Preta. Capa Preta. Capa Preta não consegue acertar em Warp Surfer. Ah, finalmente. Está-lhe a apanhar o jeito. Então, tu era suposto ter acertado. Já perdeu parte da roupa. Venceu. Eu só levantar para eles, vamos lá. Capa Preta. está a falhar os golpes e o orbsurfer está a aproveitar bem boa capa preta ah de ter ali tentado o ring out mas o orbsurfer sim rápido lá e faz um ponto capa preta muito bem não percebem como mas contou a 2-1 ainda pode dar a volta ao combate a capa preta empurrar o orbsurfer mas acho que isso não significa capa preta com pouca intensidade a lutar e o nervosismo deste atleta boa cá está o special de capa preta espetacular tem que ser mais rápido capa preta 2-2 capa preta empata ainda pode pontuar fazer os 3 pontos vai capa preta vai você consegue você consegue cara e o capa preta vence porque o orbsurfer faz uma roda para fora do ring agora está 3 pontos capa preta em primeiro lugar do grupo c parabéns espetacular perdeu quase a roupa toda mas conseguiu ganhar obrigado ser telespectador ter visto mais o combate até a próxima bacalhau is now e aí o o o o o